Oi, seja muito bem-vindo. Que título é esse, né? Dasein. Veja, não é Dasein e não é Dasein, é Dasein. Dasein é o cara da psicologia fenomenológica, é o X da nossa questão. Cada abordagem dentro da psicologia tem o seu X, né? A psicanálise, por exemplo, tem o inconsciente, que é o que vai dar base para a teoria freudiana. A psicologia comportamental tem a máxima estímulo-resposta. A analítica junguiana tem o inconsciente coletivo e os arquétipos. E nós temos o Dasein. Dasein é um termo e um conceito que o Heidegger, que é o pai da psicologia fenomenológica, desenvolveu para tentar explicar como é que a gente lida com a nossa vida, com a nossa existência. Sabe quando você se pergunta o que está acontecendo com a minha vida, comigo, ou quando você tem que fazer uma escolha crucial para a sua vida e você para e pensa, e agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? Esse cara que te pergunta isso é o seu Dasein. É essa pessoa que é você conversando com você mesmo sobre a sua vida. Eu gosto de ilustrar o Dasein usando o poema do Drummond, o José. Sabe? Aquele... E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, você? Sabe? Então, nesse poema, quando o José se pergunta, e agora, para ele mesmo, ele está manifestando o Dasein dele. É o momento Dasein do José. É o momento que ele faz perguntas cruciais para a vida dele e que vão determinar como é que as coisas vão acontecer dali para frente. Esse é o Dasein. O cara que a gente traz com a gente durante toda a nossa vida e que, ao mesmo tempo em que ele enlouquece, que angustia a gente, é ele, esse eu dentro de nós, que determina se a gente deve se abrir ou se fechar para as nossas possibilidades. Você já parou para pensar no seu Dasein? Nesse cara aí, que às vezes parece um diabinho, às vezes parece um anjinho. Esse cara que fala com você, o Dasein, é você quando você não é todo mundo, entende? Quando você não está lá no automático, ou simplesmente reproduzindo as coisas sem parar para pensar. A propósito, quando você está assim, nesse modus operandi automático, sendo igual a todo mundo, fazendo o que se espera de uma pessoa normal, no seu cotidiano, você está num modo de ser que o Heidegger chamou de impessoal. Essa impessoalidade com você mesmo é o seu modo ente de ser. E para o Heidegger, é você sendo ali na sua medianidade, na sua cotidianidade. É você sendo o cara que vai comprar pão, que abre a porta de casa e vai trabalhar. É o ente, é o José na hora do baile, com as luzes acesas. O ser que mora dentro deste ente, desse José, que vive a vida dele no mundo e com os outros, esse ser que vem e que te cutuca para você sair da sua mediocridade, dessa coisa de ser igual a todo mundo, é o seu Dasein. E conhecer esse Dasein profundamente é maravilhoso, porque é dele que sai o seu sumo, sabe? Ele é o seu diamante. Esse que você carrega aí dentro de você e você vai lapidando e deixando ele cada vez mais precioso. Se você quiser, claro, porque tem gente que foge do Dasein, do encontro consigo próprio, como o Diabo da Cruz, né? Mas vamos continuar falando um pouquinho do Dasein. O Heidegger dá vários nomes para ajudar a gente a entender esse Dasein. Por exemplo, ele usa ser no mundo, ser aí, ser com o mundo, ser com os outros, ser para a morte. Tudo isso com hífen, como que você pode notar aqui embaixo. Tudo tem hífen porque para o Heidegger não dá para desvincular o ser do mundo, o ser do outro e o ser da morte. A gente está ali, ó, juntinho com o mundo, com os outros e com a nossa morte. Eu vou explicar melhor, ó, Dasein quer dizer ser no mundo ou ser aí. Isso quer dizer que eu não posso desligar o ser do mundo dele. Você é o que você é porque você está no mundo que você habita. Enquanto você vai habitando o seu mundo, você vai se movimentando, vai conhecendo pessoas, você vai se forjando, vai se moldando e, por sua vez, vai formando um mundo junto com os outros. Esse eu que é você não é uma entidade passiva pré-moldada. O seu Dasein, ele é dinâmico, ele nunca é estático. A gente se alegra, a gente se angustia com o que acontece com a gente. A gente para para pensar e muda muito a forma como a gente vê as coisas no decorrer da nossa vida, não é verdade? A nossa relação com a tatuagem, por exemplo. Por muito tempo, tatuagem era coisa de bandido, de cadeieiro, não é? Hoje em dia, se bobear, até beber é fácil. Mas, esse é só um exemplo besta e geral, né? Que é para te mostrar que dentro de você, muitas coisas já mudaram. Quantos conceitos aí você já não teve que rever? Por isso que não dá para a gente pensar em você, sem pensar no ambiente que te rodeia, ou no ambiente que você nasceu, tá? Da mesma forma que o ser imundo, ou o ser e o aí estão imbricados, isso também acontece com o ser com os outros. Esse seu eu nunca é isolado. Não dá para pensar em você sem pensar nas pessoas que cruzaram o teu caminho e que, de alguma forma, deixaram as suas contribuições em você. Por isso, o Dasein, além de ser no mundo, é ser com os outros. O ser para a morte também explica o movimento do Dasein. Para o Heidegger, e eu concordo plenamente, a gente se movimenta e se questiona sobre o andamento das nossas existências porque a gente tem consciência de que a nossa vida tem um fim. E, justamente porque a gente sabe que vai morrer, a gente se cuida, a gente estabelece valores. É essa a única certeza que a gente tem que vai dar o nosso vetor de vida. É a consciência da nossa finitude que vai nos empurrar a ter de ser, a ter de existir. A gente tem ali o tempo todo que a vida pode acabar a qualquer instante e é em cima disso. E, ao mesmo tempo, tentando fugir desse pensamento, que o seu ser, que você, vai se formar. E é justamente essa nossa questão com a morte que vai fazer valer o encaminhamento que a gente vai dar para as coisas na nossa vida, entende? É essa noção de morte que vai colocar você em jogo com o seu ser. Eu vou usar de novo o exemplo do José do Drummond para você tentar entender. O José se pergunta, e agora? Porque ele sabe que em um determinado momento ele vai morrer. É como se ele dissesse, olha, tudo deu errado. A festa acabou, a luz apagou, mas e aí? O que você vai fazer? Um dia tudo isso vai acabar. Enquanto isso, e aí? O que você vai fazer? É um chamado do Dasein que avisa da morte para a tua vida. Se a gente olhar de perto esse nosso Dasein, nós vamos ver que ele é um momento nosso em que a gente vai abrir clareira no mundão que a gente está. A gente se abre e lida com as coisas para dar sentido para elas no Dasein. Então, quando a gente se debruça sobre o nosso Dasein, sobre a nossa vida, a gente se torna cada vez mais nossos. A gente vai se conhecendo e vai se apropriando do que realmente é nosso em nós. Quando a gente olha para o nosso Dasein, o que é lindo é que a gente pode se ganhar um pouquinho mais e assumir a nossa responsabilidade com a nossa existência. Isso quer dizer que se a gente se aproxima desse ser que tem aqui dentro de nós, a gente toma a nossa existência nas nossas mãos e passa, então, a se importar com nós mesmos. Por isso, se diz que o Dasein é o ente que se importa com si mesmo. O Dasein é o cara dentro de você que cuida de você. É sendo o Dasein que a gente faz as nossas escolhas com mais sabedoria, o que quer dizer, com mais consciência e abertura ao que é possível, sabe? Quando a gente não para para refletir como a gente tem sido no nosso mundo, com os outros e com relação à morte, a gente entra num modo próprio de ser, sem um cuidado apropriado. A gente se fecha no que o mundo vai estabelecer para nós e a gente vai seguindo como uma boiada, acatando as verdades dos outros como sendo nossas. A gente acaba sendo como subsistentes e não como existentes, entende? E essa é uma problemática gigantesca hoje, né? Porque quando a gente se aproxima desse nosso eu, a gente encara os fatos de uma forma mais crua para nós. E isso muitas vezes é muito doloroso. Ter que assumir as nossas culpas, enfrentar mesmo as nossas esquisitices, admitir o nosso erro com relação à nossa vida. Tudo isso é triste e angustiante, mas tristeza e angústia são condições existenciais, ou seja, se você existe, você se angustia, você se entristece. Tristeza e angústia constituem o nosso design. Mas o mundo moderno, ele tem criado uma série de empecilhos para que a gente possa se aproximar da gente mesmo. Eu falo isso muito nos episódios sobre positividade, sobre felicidade, quando eu falo do ano, né? A gente medicalizou as nossas angústias. De repente, a tristeza do José, que era uma manifestação do design dele, passa na modernidade a ser vista como um transtorno psiquiátrico. E o José passa a se intitular como depressivo. Ele parou de pensar no seu e agora. Ele começou a tomar remédio, imagina, e ele vai trabalhar todos os dias, chapado de remédio, com antolhos, enquanto ele vai sufocando esse e agora dele. Você já reparou que os nossos descontroles hoje têm o nome de toque ou de bipolaridade? Cada vez que você se afasta das suas dores, buscando um remédio, fugindo de terapia, um design morre aí dentro de você. Pensa nisso. Deixa o seu design falar. Ouve o que ele tem a dizer sem medo. É você sendo você. De repente, buscando o sentido do seu design, você vai viver com mais serenidade e menos ilusão. E vai poder se abrir a viver a vida como ela deve ser vivida. Com clareza, com cuidado, com responsabilidade. O que eu falei aqui sobre o design é só um pedacinho do que a psicologia fenomenológica tem a dizer sobre ele. O conceito todo do design é maravilhoso. E saber mais sobre o design é buscar saber mais sobre você e sobre a sua existência. Se você quiser se aprofundar, eu vou deixar umas sugestões de leitura mais fáceis aqui pra você. Se não, deixe suas dúvidas nos comentários que se eu souber, eu respondo, tá bom? Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau! Ah, e não esquece de se inscrever no canal pra me ajudar, tá bom? Tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.